Fala pessoal aqui novamente, vou comentar aqui um pouquinho sobre o Dinhê, né, nessa última semana, mais pro início da semana, foi confirmada uma lesão gravíssima dele, então você vai voltar lá em fevereiro, e eu quero comentar aqui um pouquinho sobre como ele afeta não só o funcionamento coletivo da equipe do Everton, mas o nível do time como um todo, e o problema é que o Carlo Ancelotti vai ter aí pra resolver pros próximos meses, né. Bom pessoal, antes de começar a entrar no assunto, vocês já sabem o que tem que fazer, né, aliás, tem que não, né, vocês devem fazer, né, ninguém aqui é obrigado a fazer nada não, mas pra me ajudar seria interessante, se inscrever no canal, por favor, dar o like pra fazer com que o vídeo mais bem recomendado aí no YouTube, clicar no sininho pra inscrever as notificações, e compartilhar com algum amigo que gosta de futebol internacional, ou especificamente de Premier League, né, fazer o canal chegar a mais pessoas. Eu vi que muitos dos meus vídeos são compartilhados pelo WhatsApp, então se tem um grupo de WhatsApp aí pra conversar sobre futebol, se tem um grupo de amigos, ou de amiga, sei lá, né, compartilha, faz o canal chegar a mais pessoas, por favor, pessoal. E em relação aos links da descrição, sigam todos os links da descrição, só links de qualidade, o Instagram do canal Recém Criado, que é o segundo link da descrição, lá eu posto os vídeos um pouco menores, né, de assuntos que não dão exatamente pra fazer um vídeo aqui no YouTube. O Twitter do canal, né, esse eu posto diariamente, né, Twitter diariamente sobre Premier League e futebol internacional em geral, né, e aviso lá quando eu posto vídeo. Os links da página Premier League mais 18, né, pra conteúdo diário sobre Premier League, informações, estatísticas, memes, enquetes, tudo em relação à Premier League, conteúdo diário, no Instagram, no Facebook e no Twitter. E o canal Recém Futebol, principalmente se você gosta de camisas de futebol, o trabalho deles de edição também é muito legal, profissional quase, né, então confere lá só os links de qualidade, tá. Então vamos lá, é, o Dinhê, e eu já falo isso desde o início do canal, desde os primeiros vídeos lá do canal, há um ano e meio atrás, né, lá em meados de 2019. O Dinhê, é, nas últimas duas temporadas, né, desde quando ele chegou, e na temporada passada também, ele é o principal armador do Everton, né, o principal criador de oportunidades, né, ele não chegou a ter, é, eu acho que até no Barcelona o problema dele foi falta de espaço, muito mais, falta de espaço, falta de tempo de jogo, muito mais do que nível de jogo ruim. Mas quando ele chegou no Everton, né, ele novamente demonstrou a qualidade, se tornando um dos principais laterais esquerdos da Premier League, que qualidade ele tem, né. E como é que funcionava isso, né, fosse pra, é, iniciar as jogadas por aquele lado, ou com passivão, ou carregando, fosse pra receber mais à frente e bater pra dentro da área, decidindo jogos dessa forma, né, cruzando pra dentro da área, passando pra dentro da área, nas bolas paradas, sendo muito decisivo. Então, dessa forma, no Everton, que não conseguia se manter competitivo da forma que era pra ser, nas últimas duas temporadas, a não ser ele com a chegada do Carlo Ancelotti na segunda metade de 1920 e agora, nesse início de 2021, o, dá pra dizer que o Dinhê foi, de fato, o principal armador, talvez o único jogador com capacidade, de fato, de criar oportunidades sozinho, a partir da bola, é, é, mais com passe, na verdade, no Everton, nas últimas duas temporadas e meio, né. E nessa temporada, né, com a chegada do Alan, do Ido Correio, principalmente do Ramos Rodrigues, esse protagonismo, digamos assim, foi dividido, e, de fato, foi bem dividido, o Ramos passou a ser um dos principais pilares da criação, né, o cara pra dar o passe diferente, o passe que, de fato, só ele vai dar, né. E só que, dessa forma, né, por mais que o Dinhê tenha perdido o protagonismo de ser o único criador, não significa, necessariamente, que ele deixou de ser importante. Ele continuou sendo importante e, agora, sendo potencializado por um esquema de jogo que, em muitos momentos, fazia ele receber a bola numa faixa muito mais à frente, onde ele ia ser muito mais mortal, que é continuar ocupando aquela faixa do corredor como ponta pela esquerda, porque o Richardson parte dali, mas, naturalmente, faz essa jogada de centralizar, em vários momentos, jogando mais próximo do Calvert-Lewis. Então, se a gente pensa, por exemplo, no Ramos recebendo na direita, um pouco mais por dentro, encontrando o espaço mais aberto pra encontrar o passe com a perna esquerda e fazer essas inversões, você ter um jogador com a capacidade de ocupar o corredor e ser muito decisivo recebendo essa bola por ali como Dinhê é algo de suma importância. E, ainda assim, já nesse início de temporada, a temporada do Dinhê continuou sendo muito boa, né, já tem, se não me engano, tem três assistências no campeonato, né. Então, assim, é um jogador que foi importantíssimo nas últimas duas temporadas e meia e, nesse início de temporada, conseguiu ser potencializado num time que conseguia ser conectivamente mais coeso e mais perigoso, muito melhor do que o time das últimas duas temporadas e meia pra gente pegar, aliás, do que o time das últimas cinco temporadas, por que não, né, pelo menos nesse início de temporada 2021. Agora, com a saída do Dinhê, se você perde um cara com essa capacidade de ocupar o corredor e ser um jogador que decide jogos por aquele lado, você perde uma das principais armas. Por quê? O time até tem algumas alternativas, o Antielotti tentou encontrar algumas alternativas nos últimos jogos. Então, por exemplo, o Nkuku foi um jogador jovem francês, veio do futebol francês. Fez bons jogos de Copa da Liga, mas não aproveitou exatamente bem a oportunidade que teve, se não me engano, no jogo contra o Newcastle. Ainda é muito jovem, tem muito pra se desenvolver, mas, assim, é um jogador que talvez seja um pouco arriscado e você investiu tudo nele, apesar de ser um jogador que foi interessante, fez alguns bons jogos. No jogo de ontem contra o Leeds, quem jogou por ali foi o Obi, né, até escalado como ala no esquema de três zagueiros e, assim, os lados do Everton no jogo de ontem contra o Leeds praticamente não existiram, né. Foi praticamente tudo muito criado por dentro, bem verdade que o Leeds é um time que marca muito mal por dentro, dá muito espaço, então seria natural que todos os times exploram aquelas jogadas mais centralizadas e até eu acho que o Everton conseguiu ser bastante perigoso. Era um jogo que, assim, o Everton poderia ter ganhado, fosse um pouco preciso nas finalizações, teve várias oportunidades, né, não só com a dupla cover de Tully Richardson, com o Ramos e o Leeds conseguindo uns bons passos em profundidade, mas com o Alain fazendo algumas jogadas de carregar a bola do campo de defesa até o campo ofensivo, então, assim, conseguiu ser perigoso, mas num cenário específico de um time que marca muito mal, né. Mas o que me chamou a atenção negativamente foi que os lados foram pouquíssimos explorados e muito frágeis, e não só isso, né, no fator é defensivo também, né. O Leeds teve muita facilidade pra criar várias faixas de campo, isso que é muito perigoso. Voltando a falar do Obi, ele até jogou muito bem, muito bem não, mas jogou bem, assim, conseguiu ser importante jogando como ala pela direita, tanto no jogo contra o Neil Castle, como no jogo de semana passada contra o Fulham, né, mas aí pelo lado direito, né, na ausência do Coleman, que também tá machucado, ou suspenso, agora não me engano, mas enfim, também tá impossibilitado de jogar, que assim, os laterais são muito importantes pro jogo do Everton, né. Então, assim, a perda do dinheiro, ela representa a perda não só de um dos principais, não só, na minha opinião, o principal armador do time nas últimas duas temporadas e meia, mas também um jogador com uma capacidade de decidir nesse novo time do Everton, que tem um nível coletivo maior, que tá sendo, por enquanto, um pouco difícil de encontrar, apesar de o Ancelotti estar tentando fazer, está tentando encontrar algumas alternativas. Se vai conseguir ou não, aí eu não sei exatamente falar. Eu ainda não vou desistir do Yobi, acho que ele é um jogador interessante, um pouco subvalorizado, não foi bem no jogo de ontem, mas eu acho que é um cara que pode agregar por ali. O Yim Kunku é jovem, mas é um jogador que mostrou muito potencial, apesar de no primeiro teste de Premier League não ter ido muito bem. Enfim, eu não acho que faltam alternativas, mas é óbvio que você perder. Um dos melhores laterais esquerdos da liga, o principal armador nas últimas duas temporadas e meia, um jogador que vai fazendo mais um ótimo início de temporada 2021, sendo potencializado no esquema coletivo, onde essa responsabilidade de criar e decidir com passes foi dividida, é óbvio que é uma perda muito grande mesmo, né? Uma perda muito grande e até defensivamente. O Yim Kunku é um jogador muito seguro defensivamente, né? Nos embates diretos, nos um contra um, ele faz muito bem essa função de dar o bote. Então assim, é um jogador que é um dos principais laterais da liga e obviamente é uma perda muito grande, né? Tem alternativas, tem um bom técnico, resta saber se essa combinação vai resultar em algo positivo, pelo menos no período até ali de fevereiro, enquanto ele está ausente, tá? Então, na minha opinião, é uma perda de fato bem grande, bem considerável, mas não dá pra entrar nesse espelho, porque eu acho que tem algumas alternativas que podem ser trabalhadas. vai restar aí o antelote, que é um baita técnico, né? Mexer nisso na melhor forma, encontrar alternativas, as melhores alternativas possíveis, tá? Então, essa aqui é a minha opinião, não sou dono da verdade nem nada, sinta-se livre pra concordar ou descordar nos comentários, tá? É isso, espero que tenham gostado. Tchau. Tchau. Tchau.